Leandro, eu queria falar um pouco a respeito disso, de estratégia para deslegitimar uma investigação ou mesmo o avanço desses investigadores. Não é tática nem de longe nova, né? Não, não é. É um expediente só para ficar num caso que envolveu a família Bolsonaro, que foi usado durante três anos, pelo menos, com o episódio das rachadinhas, desde o primeiro momento em que o jornal Estado de São Paulo revela a existência de um personagem-chave para aquele esquema, que era o ex-assessor da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Houve um esforço ali dos bolsonaristas, o Bolsonaro tinha acabado de ganhar a presidência da República, mas houve um esforço ali de deslegitimar, de acreditar tudo a vazamentos enviesados, quando, na verdade, eram documentos ali robustos que estavam vindo a público e que acabaram não inviabilizando a elaboração da denúncia. O problema da denúncia, no caso das rachadinhas, foi outro. Foram quebras ali, problemas processuais, quebras que não tinham justificativa legal, esse entendimento do STJ e do STF. Mas problema da imprensa, nesse caso, nenhum. O que acabou aquele episódio gerando foi uma série de idas ao CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, por parte de alguns daqueles investigadores que atuaram no caso das rachadinhas. Isso gerou um certo temor até com o rumo que as coisas fossem tomar, mas, enfim, é parte do jogo. Acho que você estava colocando muito bem que faz parte do nosso trabalho como jornalista e essas coisas, enfim, essa é mais uma investigação do que há dois meses virar contra outra pessoa e os expedientes e as relações serão as mesmas e assim desde que o mundo é mundo. Eu só queria colocar, dessas expectativas todas que a gente tem de responsabilização do que virá por aí, eu só queria trazer uma linha rápida de apuração que são os aliados do Bolsonaro, projetando que o Ailton Barros vai ser eventualmente responsabilizado pelas outras pessoas que estão presas, Max Guilherme, Sérgio Cordeiro, esses ex-assessores do Bolsonaro. Por que eles estão dizendo isso? Avaliam que o Ailton Barros é uma pessoa que não tem uma ligação grande com esse grupo que anda junto há muitos anos e que é um ex-militar que tem vários problemas, teve vários problemas no Exército, enfim, tem ali uma reputação para tentar amenizar as palavras que eu ouvi. Questionável, então há um caminho também desenhado nesse sentido. E é aí a informação que você tem aqui, digamos assim, a informação que você tem aí é de que o Ailton, na avaliação de todo mundo, está frito. É isso? Em resumo. Tá bom. Renata Agostini. Queria jogar para uma outra perspectiva, me parece, dessa estratégia que a Dani aponta, é que a defesa de Bolsonaro está vendo um caminho de estressar ainda mais essa relação com a Polícia Federal. O que isso me aponta? Que eles não estão vendo ali um caminho de manter aquela postura super colaborativa, ver se diante disso... Algo que a gente escuta, por exemplo, da defesa de Anderson Torres, no caso de Bolsonaro, não me parece que é essa trilha que eles querem perseguir. Eles estão entendendo que eles são alvo, pelo que eles estão indicando aí, olha, vazou do outro lado, não vazou da gente, isso é uma tentativa de expor, então, o presidente. E se eles estão, a partir disso, avaliando os próximos passos, inclusive judiciais, isso nos aponta para um caminho de embate. E não, eventualmente, de tentar ali com uma postura de que vamos aqui comer pizza e deixa que eu explico tudo, está tudo dominado, ver se eles emocionam parte dos investigadores. É, a gente vai seguir acompanhando, porque sim, é isso, né? Está tudo neste momento em aberto, mas abriu-se uma brecha, caso o caminho seja, de fato, esse de alegar perseguição.